eu só montei o motorzinho de tração da bob bob cat aí o que que tem aqui tem esse negócio aqui tem três molinhas lá no fundo entendeu esse que vai aqui né já tem lugar certo de lá ele tem um acerto nele tem uns grampinhos né ele fica em cima de umas molas esse aqui aí vem essa bichinha aqui e essa aqui já tem que entrar certinho só não entro vem essa aqui e depois vem esse pininho aqui e depois vem essa essa aqui ó você vê tá bem arranhada sabe você acha que tem algum problema eu não quer ir para frente vem essa peça né e depois vem essa essa aqui você vê ela tá montada em cima do das esferas e ela é assim mesmo essa peça montada desse jeito ou ela o tá essa peça tá meio folgada essa peça e aí para mim talvez você sei que tá podendo dar vazamento lá né já tá jogando né esforçando já tá montado em cima das esferas e aí você espera que tá certinho lá ó e essa aqui tá montada e ela tá rodando meia torta né e aí a esforçando né E aí eu não achei a borrachinha aqui que tem uma borrachinha que vai lá né e é que né e tem esse aqui né e eu tenho que a borrachinha que veda aqui e eu não tenho nem uma borrachinha só tem esses anel aqui ó e esse anel aí você acha que tem troca esses anel esses anel aqui o baixo deles vai a molinha né a travinha e essa travinha aqui ó e lá vai e lá vai lá né ó e ela vai lá no que buraquinho ó e tem essas molinhas ó e essa tá bem bem arregaçada as pontas ó uma olhinha aqui molinha aqui ó esse aqui tá bem bem arriscada sabe ó 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